Atenção moçambicano, moçambicana, é aqui na minha loja, no Abreu Shopping. Quando o Bonas pela secundária passa no Preto Lobby, no Abreu Shopping. Direção quando vai aqui assim, direção fica assim, televisão assim. Direção quando vai no Quatro Caminhos, é aqui na minha loja, no Abreu Shopping. Loja alta guardada, atenção moçambicano, moçambicana. É aqui na minha loja, loja espetacular. É aqui, quem trabalha vê isso, a mostra da loja. Até na loja, no Abreu Shopping, na minha loja, é 83, traz a televisão. Atenção, olha aí. A mostra da televisão, é aqui no Sul, onde é a sua? Olha a mostra, a mostra está mostrando tudo? Sim. A mostra aqui tem tudo. Não, esse é o que estava acontecendo na Porto. Na Zona Norte já melhorou as coisas. Traz a televisão. Na minha loja, conta própria, no Abreu Shopping. É aqui, um sítio alta qualidade. Moçambicano, moçambicano, traz a televisão. Se não vem aqui, porque não tem esse dinheiro. Calma-me, calma-me, ok? Se não precisa, vai escolher, ok? Vem e elege essa aí. É aqui na minha loja, 83, loja alta qualidade. Atenção, atenção, atenção. Fecha a televisão. Tchau, tchau. Obrigado.